Olá alunos da terceira série, meu nome é professora Joyce. Vamos então hoje fazer uma retomada, uma organização de um conteúdo já visto anteriormente e que por vocês já muitas vezes reviram também nos livros didáticos. O conteúdo de hoje é sobre a revisão de blocos econômicos. Dentro do quesito blocos econômicos, o que é interessante nós destacarmos? É interessante destacarmos o conceito de blocos econômicos para fixar e dar aquele acordo geral da importância dentro do cenário mundial, a identificação dos principais tipos, bem como fazer uma relação desses blocos dentro do continente americano. Então vamos lá, primeira pergunta que você deve fazer-se aí é sobre a questão, o que é, o que está sendo falado sobre blocos econômicos? O que te lembra blocos econômicos? E mais, o que faz das relações serem bi ou multilaterais? Dentro desse contexto, vimos que as relações bilaterais são relações entre dois países, são relações principalmente econômicas vinculadas num jogo de interesses, sempre destacando vai e vem da economia mundial e as organizações ou as conversações multilaterais, elas visam principalmente uma conversa entre vários países associados sempre com interesses em comum, compra, venda, associação de pessoas no que diz respeito a mão de obra, estudo ou até turismo. Dentro dessa perspectiva é que encaixam os blocos econômicos. Os blocos econômicos são acordos assinados onde se estabelece uma alternativa para um relacionamento econômico. Dentro dessa perspectiva de relacionamento econômico, os países então viabilizam suas necessidades e estabelecem certas liberações. Então, estabelecem entre as fronteiras possibilidade de liberdade comercial, liberdade de circulação de pessoas, mercadorias e outras finalidades vinculadas ao mercado econômico. Dentro dessa situação, observa que o principal objetivo é vincular e facilitar a importação e a exportação melhorando as transações comerciais, visto que quando falamos em transações comerciais devemos lembrar do quesito balança comercial que fala exatamente sobre esse trâmite entre entrada e saída de produtos. Só que devemos resgatar que todo este contexto, ele não é atual. Isso se deu basicamente pós Segunda Guerra Mundial, onde os países perceberam uma destruição generalizada proveniente dos anos, tanto de Primeira junto com Segunda Guerra Mundial e que havia uma necessidade de uma nova formatação econômica para auxiliar esse processo de reorganização econômica. Desta maneira, três países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, se organizaram no sentido de uma colaboração de grupo. Isso deu muito certo. Na onda deles, outros países europeus então começaram a associar-se e aí deu-se a introdução da que nós chamamos então hoje União Europeia e que daqui a pouquinho nós vamos ver que tinha outro nome. Mas observem que aqui no pós-guerra, esta imagem dá bem essa conotação de destruição e de necessidade dos países se reorganizarem para ajudar-se no quesito reorganização econômica. Claro que isto a médio e a longo prazo se percebeu muito rentável e de um acordo primordialmente de reconstrução, passamos a ter um acordo para um incremento ou melhoria econômica. Vejam aqui que tem essa situação, visto uma observação então da visualização dos países dentro de um cenário geral, aqui até coloca-se União Europeia, não coloca-se os países individualmente da Europa, mas se observam fatias do mercado econômico de 2015. E essas fatias logicamente querem ser modificadas. Então Brasil que é um espaço maior, Canadá espaço maior, então dessa forma estabelecem dentro da sua organização ou dentro do seu objetivo acordos ou bilaterais ou multilaterais. Nisso vamos para a nossa primeira atividade para fecharmos esse aspecto conceitual. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais e diversos tipos. Veja que é uma forma de conceituar blocos econômicos. Agora, com suas próprias palavras, explique como se dá o processo de formação de um bloco econômico. Raciocine sobre algumas palavras-chave que eu falei e voltamos rapidinho. Raciocine sobre algumas palavras-chave que eu falei e voltamos rapidinho. Raciocine sobre algumas palavras-chave que eu falei e voltamos rapidinho. Raciocine sobre algumas palavras-chave que eu falei e voltamos rapidinho. Raciocine sobre essas palavras-chave que eu falei e voltamos rapidinho. Mas já trou σε coisas de terminado de pó. Raciocine sobre algumas palavras... Então, dentro dessa perspectiva, alunos, prestem atenção que quando se fala próprias palavras, também é uma forma de você entender aqui que o texto pode ser descritivo, podemos fazer um mapa conceitual, vocês podem colocar itens. Então, a maneira como vocês escrevem, literalmente foi deixada aberta para que vocês optem a melhor metodologia de estudo e aproveitem para fazer alguma pesquisa que aprofunde um pouco mais o tema no qual vocês foram questionados. Dentro dessa perspectiva, o que nós demos como uma problemática ou uma resolução possível, seria então uma integração entre os países que se deu gradativamente a partir das necessidades que o mercado coloca e as facilidades por eles oferecidas entre os blocos. Então, dentro dessa característica muito especial de cada nação, de cada região, se vincula um tipo específico de bloco para alcançar determinado objetivo e, consequentemente, melhoria econômica de ambos. Nisso, é bom a gente dar uma revisada, então, no que diz respeito aos tipos de blocos econômicos. Vamos fazer um link do mais simples, do mais efetivamente simples, até o mais completo que não foi colocado em prática no sentido literal da palavra. O mais simples que nós temos em vigência, na atualidade, é o de livre comércio. Num bloco de livre comércio, como o próprio nome já diz, veja que muito basicamente, você tem uma liberdade comercial. Você tem um livre acesso, uma circulação entre as fronteiras que delimitam, literalmente, uma circulação maior de pessoas agilizando, facilitando e incrementando os comércios entre os países associados. Um exemplo desse tipo de acordo é nafeta entre Estados Unidos, Canadá e México. O que a gente percebe é que, num tipo de bloco desse, o país mais organizado politicamente com outro, estabelece uma facilidade gigantesca no comércio. Mas, quando nós temos um país relativamente desigual, em algum aspecto, ele sai em desvantagem. Literalmente, é o que nós percebemos no nafeta entre México e Canadá e México e Estados Unidos, onde há uma disparidade, uma desigualdade social bem acentuada. E aí, no caso, para o México, existem algumas desvantagens. Mas, veremos a seguir. O seguinte tipo de bloco econômico é o da União Aduaneira. União Aduaneira seria o mesmo bloco de livre comércio com um pouquinho mais de amplitude. Nós teríamos uma circulação de pessoas vinculado ao mercado de trabalho, quando liberado. Nós teríamos uma circulação possível para moradia, quando liberado. Nós temos uma regulamentação mais abrangente. Mas, com uma característica, eles possuem a TEC, tarifa externa comum. Nesta tarifa, você estabelece uma cota máxima de circulação de mercadorias no trânsito dos países membros e desses para o estrangeiro. E isso se dá, visivelmente, quando nós ultrapassamos a fronteira, porque o nosso exemplo é o principal motor da União Aduaneira hoje no planeta, em que você tem Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, francamente utilizando suas fronteiras e, quando as pessoas circulam, devem ser fiscalizadas para estabelecer esse limite que regula as economias. Por que a intenção de regularizar? Para, literalmente, também dar um start, um avanço no que diz respeito à consolidação interna de cada país. O objetivo era, a partir de 1994, erguer a União Aduaneira, Mercosul, para um outro tipo de bloco econômico, que é o mercado comum. Por isso, até o nome já é propício para esta mudança, mercado comum do sul. Nesse tipo de bloco, nós percebemos uma amplitude total. É uma circulação total de pessoas e livre, em que as pessoas optam aonde fazer suas refeições, aonde trabalhar, aonde morar, sem nenhum tipo de questionamento nas fronteiras. É uma circulação livre, aberta. Só não conseguimos evoluir, porque dentro da perspectiva do bloco que está consolidado hoje, chamado União Europeia, nós percebemos uma regularidade e um equilíbrio entre os países. Coisa que não percebemos na América, parte sul, que era o objetivo da consolidação do mercado comum do sul. Por isso, ainda não se tornou um mercado comum efetivamente. Mas a União Europeia atingiu essa graduação, essa objetiva formatação foi conseguida aos poucos. Lembrem que eu falei, dois slides anteriores, que a consolidação no pós-guerra se deu inicialmente por três países, depois foram se unindo gradativamente seis, depois nove, depois doze, e isso deu origem ao que nós chamamos de União Europeia hoje. Até nos nomes ela foi se modificando. Primeiro foi Benelux, depois Comunidade Econômica Europeia, e depois União Europeia, com outras derivações ainda intermediárias, mas que vamos deixar de lado nesse momento. E o último tipo de bloco, que seria o máximo da organização econômica entre os países, seria um que visaria a União Econômica e Monetária. Dentro dessa perspectiva, nós teríamos um grupo de países adotando com exclusividade uma moeda única. E aí, cuidado aluno, porque quando falamos deste bloco, dá a impressão que a União Europeia faz parte. Mas quando observamos o euro, que é a moeda comum da União Europeia, nós percebemos que tem países, como é o caso da Noruega, que ainda existem uma moeda alternativa, a moeda antiga. Então, desta forma, a moeda não é única, a moeda é comum. Por isso, não podemos dizer que efetivamente a União Europeia seja uma União Econômica e Monetária. Dentro dessa perspectiva, também não dá para dizer e passar por cima de que existem outros blocos. Então, falamos do Mercosul, falamos do NAFTA, falamos da União Europeia. Existem outros, até outras siglas colocadas. E vejam, sempre com esse patamar da melhoria econômica. Mas temos a União da Ásia no Pacífico, que é a Comunidade Econômica de Ásia e Pacífico. E temos também a CADC, que tem uma união tanto de países da América quanto países da Ásia. Isso dá uma conotação diferente a vocês, alunos. Percebam que bloco econômico não se vincula apenas à estrutura territorial. Vincula-se, sim, a um quesito, a um objetivo. Então, se a economia pede que você faça um acordo com alguém além mar, então você tem que aproveitar e estabelecer esse acordo quando for vantajoso para ambos. Nessa perspectiva, vamos dar uma aprofundadinha no quesito blocos que mais destacamos aqui, que foram três. O NAFTA, Mercosul e União Europeia. Dentro do quesito NAFTA, então, nós temos um mapinha representativo ali, ilustrativo, do Canadá, Estados Unidos e México. Vejam destacado aqui a presença do território africano no Alasca. E que ele estabelece as chamadas barreiras desconstruídas em termos de alfândega. Então, em termos de alfândega, você tem uma circulação geral e uma possibilidade de compra em qualquer um dos três países. Se deu a partir de 1988, nós vamos ver que a União Europeia é bem mais antiguinha, então é mais recente. O México também não entrou de primeira, o México entrou só em 92. E ele, literalmente, foi concretizado como oficial, como um acordo de livre comércio da América Parte Norte, em 1994. Estabelece essa liberdade, só que gera conflitos. Lembrem a questão do muro, México e Estados Unidos. E agora, talvez vocês entendam. Há uma circulação de pessoas no sentido comercial, mas não é uma circulação de moradia, emprego. Isso gera muita instabilidade, visto a estrutura social e econômica em que o México se encontra e a estrutura social e econômica em que os Estados Unidos se mostram. Dessa forma, vamos a algumas atualidades. Nós temos a questão dos custos, que obviamente diminuem, a questão dos impostos nos produtos também, efetivamente, somem entre os países membros. Só que, obviamente, isso deve se encaixar dentro de um cenário global. Isso para, logicamente, alcançar um objetivo próprio, que é a melhoria das exportações, inserção no mercado globalizado. Isso é meio óbvio e meio geral em todos os blocos, que é uma questão de que todos eles almejam atingir. Também merecem o destaque que deve-se conseguir ou deve-se criar questões igualitárias de acesso ao comercial, parcerias, melhoria de investimentos, destaques, principalmente no quesito circulação entre pessoas, mas, como já citado, temos aquele pequeno probleminha entre México e Estados Unidos no que diz respeito à circulação para moradia e busca de melhores condições de vida, principalmente do México para os Estados Unidos e que ainda vai dar muito pano para manga adiante. Outro país, outro bloco interessante a ser destacado e muito importante para nós, Mercosul. Então, o Mercado Comum do Sul, como já frisei anteriormente, tem esse quesito que muitas vezes vocês se enganam, achando que o nome do bloco é Mercado Comum, mas não, somos uma união aduaneira. Tanto perceba que tem uma estrutura física entre os países onde diz aduana, que é onde você literalmente passa pela fiscalização. Nela, nós temos uma possibilidade que foi erguida de uma reaproximação entre os países membros e que, em 1991, em um tratado chamado Tratado de Assunção, começou-se efetivamente a erguer essa sólida união, que não deu conta de regularizar a economia entre os países. Percebe-se, em tanto Brasil quanto Argentina, Paraguai e Uruguai, algumas questões de crise nesse meio e que talvez tenham impedido essa colaboração, esse compartilhamento econômico no sentido de uma reorganização solidária e, principalmente, equilibrada, o que impediu que passássemos efetivamente para o Mercado Comum. Existe uma situação dentro desse cenário da América do Sul em que nós percebemos uma gradual inserção dos países vizinhos, que era objetivo. Veja, a Venezuela entrou no bloco em 2012, mas, em detrimento de alguns problemas políticos, no que diz respeito a aspectos democráticos internos e posicionamentos, inclusive, da ONU e de outras instituições, a Venezuela está suspensa, ela está apenas como um ouvinte dentro do cenário do Mercosul. Além dela, nós temos também outros países, outros estados que são vinculados por causa do quesito Constituição, no sentido de países associados, países que participam efetivamente do Mercosul, mas não têm direito à palavra ou não têm direito a uma participação íntegra. Eles estão meio que, digamos, em stand-by, observando e gradativamente se inserindo nesse processo chamado processo de adesão, que deve ser muito bem pensado e muito bem organizado. O último bloco que nós vamos destacar hoje é o bloco da União Europeia. A União Europeia, como eu disse a vocês, bloco extremamente antigo, extremamente organizado no sentido das etapas que foram se seguindo. Então, a gente percebe nitidamente que os países que foram entrando, e essa imagem é sólida nesse sentido, mostra que nós temos países que eram candidatos ainda. Veja que a Turquia hoje pertence, mas no momento desse mapa, que era em 2010, 2011, ainda a Turquia estava se candidatando. Então, gradativamente, a gente percebe que na União Europeia os países foram entrando. Por que os países foram entrando? Porque eles estabeleceram uma rigorosa organização que antecedia a entrada do país e que só favorecia esta entrada quando este país estivesse solidamente equilibrado com os seus países membros. E isso facilitaria tanto a comunicação e não daria prejuízos nem para um lado e nem para o outro. Desta forma, uma rápida revisão histórica que nós podemos dizer é que aquele bloco, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, veja, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, se estruturaram e se organizaram muito bem politicamente e suscitaram a outros que gradativamente foram entrando. Então, eu coloquei só alguns para que você tenha uma ideia. Então, em 51, nós vamos ter mais países entrando, incluindo França e Itália, que podemos destacar. Em 57, de um bloco simples de livre mercado, passamos para uma comunidade econômica europeia, onde se estabelece um vínculo maior, uma organização mais sistêmica e mais organizada. em 1993, veja, muito próximo da organização tanto de Mercosul quanto nafta, nós temos a consolidação da União Europeia. Esta consolidação estabelece, então, a liberdade total de circulação, serviços e bens. Veja que eu não falei na implementação do euro. Na implementação do euro, só se deu a partir do século XXI, que foi gradativamente entrando e se estruturando dentro dessas possibilidades de homogeneização econômica entre os países membros. Para a gente fechar, vamos mais a uma caracterização que você deve fazer o seguinte. Os blocos econômicos são uma alternativa para dinamizar as relações econômicas entre os países no mundo globalizado. Quais são os principais objetivos da formação dos blocos econômicos? Pare, raciocine, como sempre, façam em forma de tópicos ou façam em forma de texto ou mapa conceitual, mas pesquisem, se aprofundem, que nós voltamos já já. Música 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 Então vamos finalizar. Dentro dessa perspectiva que vocês observaram, claro que o objetivo é estabelecer condições melhores de relação econômica a fim de viabilizar relacionamentos, dinamizar e possibilitar enriquecimento ou até mesmo diminuição de alguns conflitos inerentes desse processo de globalização no planeta. A forma como você escreve tem a liberdade total para que você literalmente escreva algo que você entenda. Efetivamente, o que nós vimos hoje, caríssimos, fizemos uma retomada dentro dos aspectos conceituais dos blocos econômicos, identificamos os tipos e retomamos principalmente algumas características dos blocos que hoje estão mais próximos da nossa realidade, que são o Mercosul, a União Europeia e o NAFTA. Dentro dessa perspectiva, espero que tenham gostado. Até um próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí